Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Infelizmente, estamos chegando aí no nosso terceiro e último bloco, mas isso não nos impede de voltarmos em outra oportunidade discutindo questões tributárias ou falando um pouco sobre direito tributário. Eu continuo aqui com o professor Rafael, com o Kelsons, e eu queria abrir esse último bloco, professor. A gente citou algumas questões, ou você citou algumas questões no último bloco, em que a carga tributária brasileira tem emperrado o crescimento brasileiro e a gente pode considerar que a forma de distribuição dos tributos brasileiros ele também privilegia a corrupção, porque aí a gente parte para uma outra situação. Não é que o povo brasileiro não queira ou não entenda que deva pagar tributo. O que às vezes ele questiona é que o dinheiro arrecadado vai para a corrupção ou ele é mal aplicado. Eu poderia considerar dessa forma? Sim, Douglas. O seguinte, quanto mais simples a legislação, quanto mais eficiente a eficiência nos termos econômicos, o que você arrecada gera um mal menor para a sociedade, quanto mais simples, quanto menos complexa, quanto mais transparente a legislação, melhor é o compliance tributário. O que significa isso? É melhor a conformidade do contribuinte. O contribuinte tende a colaborar melhor com o fisco quanto ao cumprimento da legislação. Por que o brasileiro hoje só nega bastante? Porque ele entende que a carga tributária é elevada e elevada no sentido de contraprestação dos serviços públicos. Ou seja, a percepção do contribuinte é de que ele tem como contrapartida da administração pública serviços públicos ineficientes, saúde ruim, previdência social ruim, segurança ruim. E se é ineficiente essa prestação de serviço público, para que eu vou contribuir cada vez mais com pagamento de tributos? Então, quanto mais complexo, quanto mais ineficiente a administração pública, maior vai ser a sonegação ou a evasão de tributos. O contribuinte não vai pagar. A partir do momento que a administração pública prestar serviços de maneira melhor, e a partir do momento que ela simplificar a legislação, provavelmente há uma tendência de que o contribuinte cumpra com o ordenamento jurídico. Foi feita uma pesquisa na Noruega, que eu disse que lá cerca de 50% da renda das pessoas é destinada à tributação, e lá eles informaram que eles pagariam até mais tributos, até mais imposto de renda, desde que a administração pública fornecesse mais serviços para ele, tivesse uma contraprestação. Aqui no Brasil também já existem pesquisas nesse sentido. O próprio brasileiro não se importa de ter quase que um terço de toda a sua renda tributada desde que tivesse a contrapartida da administração pública. Desde que a saúde fosse com qualidade, que a segurança pública realmente existisse, que a previdência social fosse suficiente para resguardar a sua aposentadoria no futuro, desde que a educação realmente destinada a seu filho à educação pública fosse com excelência, o próprio brasileiro reconhece a importância do pagamento dos tributos para a garantia dos serviços públicos. Só que ele não vê essa contrapartida. Então vemos no noticiário, apesar de não ser tecnicamente correto, que as pessoas deixam de pagar o IPVA porque em tese não existem rodovias adequadas. Apesar de o IPVA não ser destinado especificamente para isso, as pessoas têm esse sentimento. Não tem o rei de desgoto, não tem a energia, não tem a saúde, não tem o saneamento básico. Para que eu vou pagar tributos? Essa é uma verdade, isso é um fato. Então a gente chega num contexto em que a gente, diante de tudo que a gente discutiu, a gente percebe que realmente é necessário se fazer uma reforma para simplificar e para trazer o povo brasileiro para uma participação maior. Porque fica subentendido que se eu reformo a questão tributária no Brasil, vai haver mais contribuição, não seria isso? O pessoal vai sonegar mesmo porque vai entender que agora a contraprestação vai ser na medida correta. Exatamente, Douglas. Trazendo para um exemplo, em sala de aula, o professor, quanto mais fácil ele detalhar a matéria, o aluno vai absorver melhor. E com isso, ele entendendo, o aluno entendendo a disciplina com forma ampla e detalhadamente, ele vai ter uma nota melhor, evidentemente. Agora, trazendo isso para o lado prático, por exemplo, o contribuinte, quanto melhor o Estado detalhar o tributo, o contribuinte vai pagar com satisfação, porque ele vai estar sabendo o que efetivamente está pagando, o que hoje não ocorre. Sim, hoje a gente vê um questionamento que existe, inclusive na sociedade, professor Rafael. O que seria essa tributação indireta? A gente ouve muito falar em tributação indireta. Isso passa pelo que o Kelson acabou de falar. As pessoas não entendem o que é. Eu estou pagando o quê? Eu pago imposto em tudo, na verdade. Na verdade, o que seria essa tributação indireta? E aí eu já te faço uma outra pergunta que você já pode desenvolver esse raciocínio. O que seria melhor para o Brasil? Você tributar o consumo ou você tributar a renda da pessoa? Nesse aspecto, nós temos que dividir a tributação em três partes. Geralmente, o sistema tributário vai tributar a renda, que é o salário ou o lucro, no caso de empresas. Vai tributar a produção, que é justamente a tributação indireta. Ou vai tributar a propriedade. No Brasil, o sistema tributário brasileiro optou por tributar menos a propriedade, por tributar menos a renda e por tributar mais a produção. Tributando a produção, quer dizer que você vai cobrar ISS, ICMS, ao longo de toda a cadeia, a indústria que produz, o revendedor e depois o vendedor. Sobretudo essa cadeia de produção, essa cadeia de produção de um produto, de elaboração de um produto até a venda final, existem várias incidências de impostos, que no final acaba influenciando o preço daquele produto ou o preço daquele serviço, que é repassado para o consumidor. Porque quando você vai no supermercado, voltando à história do litro do leite, quando você compra um leite, dentro dali tem todo o custo que o supermercado teve, com impostos, com funcionários, com a manutenção da sua administração. Então, dentro daquele produto tem os impostos. Quanto mais imposto durante toda essa etapa, desde o produtor do leite até chegar no supermercado, isso vai influenciar no valor do produto que o consumidor vai pagar. Isso é a tributação indireta. Países mais desenvolvidos, eles costumam tributar de maneira mais gravosa a renda ou a propriedade. Só para ter ideia aqui em números, para não ficar algo solto, no Brasil, de acordo com o relatório da Oxfam de 2017, 10% dos mais pobres gastam 32% da renda com tributos. 10% dos mais ricos no Brasil gastam 21% da sua renda com tributos. 10% dos mais pobres gastam 28% com impostos indiretos. Imagine um salário mínimo, 28% é destinado indiretamente ao pagamento de tributos. Cesta básica que consome o leite, o café, a educação, tudo embutido dentro disso, acaba sendo destinado 28% do salário da pessoa, da renda da pessoa ao pagamento de tributos indiretos. Enquanto 10% dos mais ricos gastam 10% do seu rendimento. Ou seja, tributando o consumo, o mercado, acaba desonerando quem tem mais condição de pagar. Ao passo de que, se tributássemos a renda, quanto maior o rendimento da pessoa, quanto maior a manifestação de riqueza, a manifestação da capacidade econômica, mais ela pagaria e acabaria tornando uma situação melhor ou menos prejudicial para os mais pobres. Aqui no Brasil, quem recebe por volta de 320 salários mínimos por mês, ou seja, cerca de 343 mil reais, ele paga a mesma faixa de imposto de renda, que é cerca de 27,5%, do que alguém que ganha 4.670 reais, do que alguém que ganha 5 mil reais. Isso se considerarmos que quem ganha 343 mil reais recebe isso em salário. Se a gente trabalhar aqui ele, e geralmente é o que acontece, é um empresário e recebe os 300 mil em participação de lucros, no Brasil, que é um dos únicos países do mundo que trabalham dessa forma, não há pagamento de imposto de renda. Então nós como advogados, os empresários, do que tiramos como participação de lucros das nossas empresas, não há tributação na pessoa física. A empresa paga o imposto de renda, mas a nossa participação nos lucros é isenta de imposto de renda. O Brasil é um dos únicos países do mundo que adota esse sistema. A Índia adotava algo semelhante, só que passou por uma reforma tributária recente também, porque entendeu a importância. Então no Brasil, quem ganha muito, contribui pouco para o imposto de renda. E podemos pensar, poxa Rafael, mas uma alíquota que é um percentual de 27,5% sobre o rendimento, é muito já, não? Se formos verificar a alíquota efetiva, isso é o que a lei prevê, 27,5% para quem ganha mais do que 4.665 reais, aproximadamente. Só que a alíquota efetiva dos contribuintes brasileiros é no máximo 17%. Por quê? Quem cai nessa última faixa, que ganha mais do que 4.665 reais, aproximadamente, geralmente vai ter uma série de isenções. O que vai gastar com o filho, com a educação, o que gasta na educação própria, o custo com saúde, o custo com dentistas, o recolhimento de contribuição previdenciária, uma previdência privada, isso tudo acaba diminuindo a base de cálculo do imposto. Na hora de ele fazer o cálculo, isso tudo acaba diminuindo o quanto ele vai ter que pagar de impostos. Geralmente, causa até uma restituição do imposto de renda. Então, se formos analisar todos esses gastos com serviços que são restituíveis depois da declaração do imposto de renda, essa alíquota de 27,5% acaba sendo reduzida para 17%, para 12%. Em termos de números aqui, olha, a isenção da classe média, classe média considerando que quem ganha de 2.360 a 15.760, é de 17%. Ou seja, de toda a renda, geralmente 17% é isento. Seria essas questões de gastos com saúde, com educação, com os filhos. De quem recebe acima de 80 salários mínimos, geralmente é 66%. Por quê? Geralmente, essas pessoas que recebem mais do que 60 salários mínimos, do que 80 salários mínimos, desculpa, elas recebem por participação nos lucros. Então, a parte da remuneração que é tributada com o imposto de renda, além de termos esses serviços de educação, saúde, odonto, que não são tributados ou que diminuem a base de cálculo do imposto de renda, a participação nos lucros dele também é isenta de imposto de renda. E quem recebe entre 1 e 3 salários mínimos, tem cerca de 9% de isenção. Ou seja, quem tem menor condição de renda, apenas 9% da sua renda é isenta. Ao passo que quem ganha mais do que 80 salários mínimos, tem 66% da sua renda isenta. O nosso sistema é totalmente injusto, agravando quem tem menos condição, quem é o mais economicamente desassistido e acaba favorecendo quem tem um maior poder aquisitivo. E, Douglas, só puxando um pouquinho, mudando um pouco o foco, puxando um pouquinho o que o Kelsons diz, além da simplificação da complexidade tributária, a simplificação da legislação, de maneira a facilitar o entendimento do que está pagando, do que está sendo pago, para onde é destinado, em relação às leis tributárias, é importante também, dentro da reforma, trazermos uma previsão de alteração de comportamento do fisco. O fisco, hoje em dia, age de maneira predatória. Nós temos que passar a fazer com que o fisco entenda que ele tem uma função pedagógica também. Não simplesmente autuar porque aquele contribuinte está deixando de pagar. Muitas vezes o contribuinte deixa de pagar porque não sabe, não tem conhecimento da lei, não tem condições de pagar num advogado, um contador adequado. O fisco tem que agir de maneira pedagógica, ensinar, incentivar o contribuinte a cumprir a legislação tributária. Uma vez ele não cumprindo espontaneamente, com o apoio do fisco, aí sim você autua. E é interessante que países como o Japão, países europeus, eles adotam uma prática inversa do que é aplicada aqui no Brasil. No Brasil autua-se muito, e com multas gravíssimas de 100% sobre o valor devido, 150% sobre o valor devido, eles praticam uma lógica inversa, é trazer o contribuinte para dentro de si. O Estado de São Paulo e o município de São Paulo estão fazendo isso. No município de São Paulo, por exemplo, apresente um programa chamado Nota do Milhão. Ele recebeu esse apelido. Por quê? Todo mês, o município de São Paulo sorteia um milhão de reais para os considerados bons contribuintes. E no mês de dezembro, dois milhões de reais. O que significa isso? A legislação municipal passou a prever que o contribuinte que exige a nota fiscal de serviço e registrando essa nota fiscal recebida pelo consumidor, o consumidor eu vou lá e contrato um advogado no município de São Paulo. Esse advogado emite uma nota fiscal para mim. Eu exigindo essa nota, registrando no cadastro da Secretaria da Fazenda Municipal, eu passo automaticamente a concorrer a um milhão de reais por mês. O que o fisco está fazendo com isso? Reduzindo o custo tributário dele, porque ele não vai precisar ter tantos auditores fiscais para fiscalizar a empresa e tornando cada contribuinte um efetivo fiscal da legislação. No Japão, os bons contribuintes, eles recebem como premiação entradas em shows de graça, tiram foto com o imperador. Então, é você dar premiações àqueles que são considerados bons contribuintes ou aos consumidores, para que os consumidores passem a exigir também dos contribuintes, o cumprimento da legislação fiscal. Dessa forma, você acaba estimulando a participação de toda a sociedade. Sim. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o tema reforma tributária, tema bem interessante, bem relevante. Quero agradecer ao professor Rafael, quero agradecer ao aluno Kelsons. Tenho certeza que voltaremos em outras oportunidades falando também sobre o direito tributário, que tanto influencia e impacta na nossa vida. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.